Na África, predadores estão batalhando constantemente. Seja atacando presas ou lutando com outros de sua própria espécie. Os grandes e mais famosos predadores da África selvagem são os grandes felinos como leões. Leopardos e guepardos. Mas também existem vários outros que são extremamente fortes. Existem crocodilos do Nilo que também são ótimos predadores. Mas existem também pequenos predadores que são extremamente ferozes e famosos como o ratel que também é conhecido como texugo de mel. Graças em grande parte aos vídeos que viraram sucesso na internet. A ferocidade e o destemor dos ratéis são lendários. Esses pequenos animais enfrentam prontamente os leões. Os ratéis afundam seus dentes em cobras venenosas ou até tentam a sorte comendo porcos espinhos. É raro ver um ratel no lado perdedor de uma briga predatória. Mas apesar da sua ferocidade e ousadia, os ratéis às vezes perdem para predadores maiores assim como o caso a seguir. Durante um safari no Parque Nacional Kruger na África do Sul, uma fotógrafa chamada Sheila Grobleller encontrou um crocodilo do Nilo com uma carcaça de ratel presa firmemente em suas mandíbulas. Nas imagens, o crocodilo lança o ratel de um lado para o outro para tentar arrancar a carcaça em pedaços, suficientemente pequenos para engolir. Mesmo com sua forte mandíbula, o crocodilo tem dificuldade de rasgar o couro grosso do ratel. Apesar da sua grande fama de feroz, dessa vez o ratel não deu conta de escapar de um outro predador maior e com uma das mordidas mais poderosas do mundo.